Olá, boa tarde, pessoal. É uma alegria estar aqui com vocês hoje, né? Então, em nome do Centro de Musicalização Integrado, eu queria agradecer a presença de todas as pessoas que se inscreveram para estar aqui conosco nesse encontro com a Eduarda Carvalho, que daqui a pouco o Betânia vai apresentá-la, né? E também estamos aqui em nome do grupo de pesquisa, né? O Musicog, Música, Cognição e Desenvolvimento Humano, que é coordenado pela professora Betânia Parise. E gostaria de lembrar aqui também, né? Contar para quem não sabe que, na verdade, esse horário que estamos aqui é o horário de uma disciplina do CMI, que é o Centro de Musicalização Integrar, que é uma disciplina de planejamento das aulas. Então, todos os alunos que fazem essa disciplina estão envolvidos diretamente com o trabalho desenvolvido no CMI. Então, obrigada, alunos, também por estarem aqui conosco hoje. E agora eu passo a palavra, então, para a professora Betânia Parise, que vai fazer a apresentação da Eduarda. Olá, olá a todos. É uma grande alegria estarmos aqui hoje, juntos, durante uma aula da Escola de Música da UFMG, em que a gente tem o privilégio de ter conosco a musicoterapeuta, grande amiga nossa, Eduarda Carvalho. Então, eu vou ler um breve currículo dela para vocês verem a maravilha de experiência que ela tem no assunto, né? Que ela vai tratar hoje aqui conosco. Eduarda Carvalho, ela é musicoterapeuta, doutora em psicologia clínica, e ela exerce atividade clínica como psicóloga clínica, psicoterapeuta, psicodramaticista e musicoterapeuta. E ela, como professora, atua no mestrado de musicoterapia da Universidade Lusíada de Lisboa, desde 2004, no mestrado de criação artística em musicoterapia na Universidade Paris Descartes, desde 2014. Atualmente, ela desempenha funções, ela é investigadora do Centro de Estudos de Sociologia Estética Musical, da Faculdade de Ciências Sociais e Humanas da Universidade Nova de Lisboa, debruçando-se principalmente na gênese da comunicação humana e da musicalidade comunicativa, bem como nos efeitos da musicoterapia na gravidez, na perinatalidade e nos cuidados neonatais. E ela tem dois livros maravilhosos que nós convidamos todos vocês a lerem, que são No Olhar da Voz Materna e O Bebê e a Voz Materna, A Primeira Sinfonia Opus Úterus, que é justamente o título da palestra maravilhosa que ela vai compartilhar conosco agora. Então, eu vou passar a palavra para a Eduarda. Muito bem-vinda, Eduarda. É uma grande alegria ter você aqui conosco. Muito obrigada. Eu é que agradeço imenso o nosso convite. É também com grande satisfação que partilho um assunto que tenho dedicado durante bastante tempo e que tem sido algo de muita dedicação e entusiasmo. Espero também vos poder entusiasmar. Eu vou tentar então compartilhar a minha tela. Ver se está tudo bem. E penso que está. Estão todos a ver? Está tudo, não é? Sim, sim. Dá para ver. Pronto. Sim. Então, na verdade, batizámos este evento com o título de um último livro que foi publicado pelo Instituto Langage, de São Paulo, a convite da... Portanto, da... Érica Parlato. Érica. Da Érica Parlato. E também, com muito incentivo, por parte da Marie Claire do Senel, que foi uma pioneira dos anos 80 e que muito me entusiasmou para me debruçar sobre esta temática da voz materna, desde o princípio da nossa existência. Quero, obviamente, agradecer ao Centro de Musicalização Integrado e ao Grupo de Pesquisa Música, Cognição e Desenvolvimento Humano a vosso convite e, sobretudo, à Betânia, que me fez esta amabilidade de me convidar. E, portanto, vamos começar aqui por vos mostrar dois livros que a Betânia já fez o favor de falar, de partilhar. Um deles que foi publicado em 2020 aqui em Portugal e o tal que eu aqui me estava a referir, do Instituto Langage. É com base nestes dois livros que eu vou comunicar, que eu vou fazer esta palestra. Então, começando pelos primórdios da comunicação humana. Nós sabemos que nos primórdios da nossa história individual, da nossa história ontogenética humana, há uma analogia com os primórdios da nossa espécie, não é? Quer dizer que a ontogénese repete a filogénese. E, na verdade, o espaço e o tempo são tão importantes para a nossa espécie como também o tempo e a música são importantes para a estrutura do céu. Portanto, parece que na espécie humana, o espaço e o tempo, a dança e a música são, de facto, os primeiros pilares da nossa existência. Também se terno, já falava nesse sentido, dizendo que a dança e a música são, por excelência, a expressão dos afetos de vitalidade. E eu começo por partilhar uma história, uma lenda, certamente conhecida por alguns de Bosch, que é uma lenda de uma tribo do leste da África, que fala, precisamente, do início desta, de uma musicalidade comunicativa antes de nascer, muito simbolizada através de uma canção, a canção do homem. Então, diz essa tribo que há uma canção desde o tempo anterior ao nascimento. Quando uma mulher deseja tornar-se mãe, ela afasta-se da tribo e vai sozinha para junto de um rio, sentando-se à sombra de uma árvore prondosa, em silêncio, até escutar dentro de si a canção da criança que ela deseja. Depois, ela volta para a tribo para ensinar esta canção ao pai da criança, que, durante a gravidez, a mãe vai cantar a canção para o bebê que está no seu ventre, ensinando também esta canção às mulheres da aldeia. Hoje em dia, falamos das dolas, não é? Para que, durante o parto e após o nascimento, a criança seja recebida pela sua canção. Todos os membros da tribo aprendem a canção deste novo membro para a cantarem quando a criança se magoa, quando ela está doente ou até quando ela infringe alguma lei da tribo. Nesta tribo, em vez de haver punição, há uma espécie de reconhecimento, há um pedido, um apelo de reconhecimento da sua identidade. E, portanto, todos os membros da tribo se reúnem à volta dele, cantando aquela canção para recordarem a sua existência. Os rituais de iniciação e comemoração de vitórias acontecem também ao som desta canção, incluindo a cerimónia do casamento e, finalmente, na hora da morte, esta canção é cantada pela última vez. Eu acho, particularmente, este testemunho desta lenda muito bonito, porque, do ponto de vista antropológico, retrata bastante bem que a cultura primitiva tem, de facto, esta sabedoria de aspectos que, se calhar, depois a ciência vai tentar, depois, fundamentar e criar evidência científica. E, portanto, comecei por aqui. Para além de ser, de eu ter nascido em África, sou africana de naturalidade e, portanto, é qualquer coisa que me é muito querer. O ventre materno também pode ser considerado o primeiro auditório humano. A voz materna, que também não é só materna, como terna, porque ela, de facto, é composta por uma composição de um material prosódico de ternura, de afeição, ela emerge do ponto sonoro-amniótico, tal como a tal primeira sonata inútero, que o feto, o bebê intrauterino, vai poder descodificar desde muito cedo. O ritmo. Podemos dizer que o ritmo vem antes de tudo. A primeira experiência rítmica tem origem, precisamente, na vida intrauterina, através da pulsação do nosso coração, dos ritmos respiratórios, que depois, mais à frente, se vão desenvolver, a partir também dos movimentos de sucção do bebê, do movimento de andar, do movimento de embalar, do movimento de baloiçar. E, portanto, toda esta questão rítmica e do andamento está subjacente, do ponto de vista primordial, à primeira pulsação cardíaca. A voz materna é também a forma mais primitiva acerca da presença materna. Significa que o primeiro retrato que a mãe tem acerca do seu bebê é de natureza rítmica, associado aos padrões rítmicos dos movimentos do bebê, mas eu digo bebê porque, de facto, mais do que um feto, há, de facto, uma subjetivação deste feto que o torna bebê. Portanto, os pais não pensam, não falam, nem sentem o seu bebê como feto. O feto é qualquer coisa que é dos obstetras, é qualquer coisa que faz parte da medicina, mas, quando se trata de falar em parentalidade e de maternidade, o bebê intrauterino, imaginário, é sempre um bebê, não é? Portanto, por mais que ele tenha uma diferenciação evolutiva, não é? Vamos certamente falar disso. Então, eu posso dizer que o primeiro retrato que o bebê intrauterino tem da mãe é através de uma sonata materna, através da sua voz, da melodia desta voz materna. Em analogia, o bebê intrauterino tem o retrato da sua mãe com a voz materna, como também a mãe tem o retrato do seu bebê através de um retrato sintestésico, de um retrato rítmico, de uma garatuja. Assim como as crianças, é engraçado depois em tempos a pensar que também as crianças antes de começar a escrever começam por desenhar, por fazer gratujas, por fazer riscos, não é? Que são representações de pré-representações de fibração. E também esta mãe tem uma pré-fibração deste bebê que primeiro não tem uma forma, não tem uma forma definida, mas a primeira forma é através de movimentos rítmicos. Então, podemos dizer que há uma importância, há uma partitura do futuro bebê, não é? deste futuro bebê, porque há uma importância crucial da leitura destes movimentos rutais como antecipação das partituras deste futuro bebê que ainda está inútil. O primeiro retrato do futuro bebê é sobretudo de natureza rítmica, como disse, enquanto que a melodia da voz materna é a primeira perceção metodrina da mãe. E isto tem, de certo modo, a ver com a teoria da musicalidade comunicativa de Maloch e Trevartan, de Maloch, porque ele é que foi o autor da teoria da musicalidade comunicativa e que depois o trabalhou juntamente com Trevartan, e em que ele descreve haver três componentes que fazem parte merente da comunicação humana, entre eles a pulsação que me parece que já está presente neutro. Esta noção de vitalidade e de antecipação da experiência temporal rítmica já está presente neutro. A qualidade também importante é um elemento que dá forma ao tempo no movimento e é constituída por contornos de gestos vocais, culturais, como a melodia, os contornos melódicos, timbre, portanto, toda aquela questão mais ligada à melodia na música e ao aspecto mais do pitch do timbre também. E que os dois fazem o componente que é narrativa, não é? Na música há de facto uma história, há sempre uma história que queremos contar e que essa narrativa, essa narratividade tem de facto essa função comunicativa de uma experiência de afetividade compartilhada tal como se termo também já nos fala. A teoria inata da intersubjetividade humana também é uma teoria que está subjacente a tudo aquilo que eu vou também falar-vos neste início da comunicação humana, em que portanto segundo esta teorização há uma predisposição inata do ser humano para captar as intenções dos seus parceiros e não só captar como envolver-se em trocas contingentes com o outro. O que é dizer contingente? de uma forma a tempo com um tempo de sincronia quando eu digo olá e vocês dizem olá tenho um tempo para me dizer olá se daqui a um tempo me disserem olá eu já não sei qual é o olá que me referem portanto esta questão da contingência é uma coisa que tem a ver com o tempo com a estrutura temporal da comunicação humana e que é muito importante no princípio do desenvolvimento da comunicação da musicalidade comunitativa propriamente o ritmo é a forma primordial na construção desta intersubjetividade primária tal como falámos e podemos dizer que os bebês têm uma gramática de ritmos de tempos e que reconhecem esses ritmos de cada parceiro cada parceiro tem um ritmo o bebê habitua-se a que a mãe tem um ritmo o pai tem outro ritmo o avô tem outro ritmo a avó o cão o gato eles têm ritmos de interação e ele vai de facto criando antecipações e prevendo esses ritmos para conseguir poder corresponder de uma forma contingente ao outro então o adulto empático reconhece também o ritmo do bebê organiza-se a partir dele para se adaptar de forma contingente ao seu ritmo portanto estas questões ligadas à contingência é qualquer coisa que é muito importante para a eficácia da comunicação humana e que vai ser extremamente importante como uma base da intervenção para a musicoterapia a questão da contingência na evolução ontogenética sabemos que a audição vem antes da visão mas ainda há precedentemente o tato o olfato o paladar portanto é esta evolução ontogenética da nossa experiência sensorial humana podemos então dizer que escutar vem antes do olhar assim como a voz materna vem antes do rosto materno mas para além de haver um efeto que ocupa o ventre materno quando eu um bocadinho falava uma questão mais obstétrica temos de facto um bebê imaginário que ocupa o pensamento dos pais há de facto aqui nesta representação aspectos que diz respeito à sensorialidade dos comportamentos que a mãe e o pai conseguem captar através dos tais movimentos dos movimentos retais mas também componentes de subjetividade de representação subjetiva que tem muito a ver com a história com a história transgeracional dos preditores portanto da forma como estes pais foram bebés dos seus próprios pais e isto vai ter uma grande influência na forma como eles se vão projetar como pais do seu bebê hoje em dia esta imagem este conceito do bebê imaginário está de certo modo ultrapassado ou de certo modo alterado quando falamos quando estamos perante as experiências virtuais da imagem virtual do afeto que é absolutamente corrente hoje em dia e que vai para além do diagnóstico obstétrico muitos pais recorrem às chamadas hipografias afetivas ou emocionais para precisamente estarem em contato visual com o seu bebê antes dele nascer e para poderem antecipar essa representação desse bebê real e portanto esse bebê real já se torna cada vez mais real antes dele vir cá para fora e ser visto realmente na presença corpo a corpo com a família Missunia fala precisamente da relação da objeto virtual com esta relação em que o pai e a mãe já conseguem captar e extrair qualquer coisa de representação visual do seu bebê e que a partir da representação visual toda a imaginação vai sendo promovida portanto é através dos movimentos é através desta imagem que de facto depois o pai e a mãe conseguem imaginar o seu bebê por outro lado temos o feto e está a parecer a ver aqui um dueto um dueto entre um bebê imaginário na cabeça dos pais e um feto no ventre materno então pergunto eu será que o feto já aparece este feto bebê intervino pode ser considerado um maestro que ensaia intrauterinamente a intencionalidade comunicativa de que forma é que ele já consegue contribuir para poder não só responder como até provocar como ter a iniciativa de chamar a mãe e o pai para comunicar com ele até que ponto estes movimentos que o bebê vai fazendo no ventre materno já têm qualquer significado de intencionalidade comunicativa e isto é qualquer coisa que está a nascer na evidência científica não temos a evidência mas já está já há muita coisa que que já aponta neste sentido de uma de uma intencionalidade comunicativa pré-natal a mão e a boca e que também já são já são indicadores de responsabilidade total são hoje também apontados como professores da intencionalidade comunicativa não é? Portanto esta questão do movimento quer da boca da abertura da boca como do lugar que vai à boca da mão que aponta e que é extremamente importante nas questões da subjetividade perante as situações do diagnóstico de autismo por exemplo é extremamente importante como indicadores de que se está a processar um desenvolvimento de intersubjetividade não é? de interação e que portanto há intencionalidade comunicativa Zoya e os seus colaboradores já desde 2007 têm uma experiência interessante através de um estudo de cinética do feto que mostram que o feto a partir das 22 semanas já acontece controla os seus movimentos sugerindo um comportamento de antecipação e de intencionalidade na medida em que ele diminui a velocidade dos movimentos dirigidos aos olhos comparativamente à velocidade e à trajetória do movimento dirigido à boca e portanto e há para além disso o que lugar quando se dirige à boca antes disso a boca abre-se portanto há toda esta questão do planeamento motor e nós sabemos a importância que tem um movimento antes da linguagem não é e que hoje em dia está cada vez mais em discussão e em grande articulação na clínica a questão da motricidade da psicomotricidade em interação com os aspectos ligados à comunicação e à linguagem desde os anos 80 também já aqui falámos de Marie-Claire Lucenel e dos seus António de Casper de Pfeiffer portanto o Leca Noé foram todos estes pioneiros dos anos 80 70 80 que começaram por evidenciar que o bebê quando nasce com poucos dias com poucas horas de vida já reconhece a voz de materna através da orientação visual para o rosto materno e então estes autores diziam então se ele reconhece com poucas horas é necessário é se calhar tem a ver isto com uma memória certeza que há de facto uma memória pré-natal que o faz reconhecer uma experiência que foi vivida anteriormente antes do nascimento e portanto isso fez com que a partir dos estudos do recém-nascido houvesse a motivação para começarmos a fazer estudos acerca da perceção auditiva do feto portanto foi o bebê que motivou o bebê portanto nascido o bebê recém-nascido que motivou a evolução para a investigação das experiências fetais ao nível da audição hoje sabemos que a discriminação entre a voz materna e outras vozes femininas masculinas tem sido observações empíricas e que nós sabemos que já é evidência que o feto sobretudo no termo da gestação já discrimina do ponto de vista da reação de aceleração cardíaca e desaceleração cardíaca de alteração do movimento e de ativação cerebral consegue evidenciar que há uma resposta uma responsabilidade à voz materna e apenas com o dia de vida o bebê discrimina estímulos linguísticos de não linguísticos como é que isto foi feito há de facto portanto uma banda sonora de uma língua nativa que depois é desdobrada num sentido inverso portanto em que toda a bobina é propagada de uma forma invertida e que portanto eles têm acesso ao mesmo espectro vocal e portanto há a indicação que o bebê já mostra discriminação a partir da ativação cerebral portanto de uma forma bilateral o hemisfério esquerdo é ativado face aos estímulos da língua nativa portanto aos estímulos linguísticos enquanto que o hemisfério direito é ativado para a língua não nativa nós sabemos hoje que o hemisfério direito está muito mais ligado aos aspectos da emoção enquanto que o hemisfério esquerdo está mais ligado à cognição à racionalidade muito embora depois há aspectos bilaterais que conseguem depois conversar uns com os outros para poder também operacionar aspectos mais complexos da cognição humana como por exemplo da música portanto não a música não é só é de facto uma experiência em que ambos os hemisférios estão em ativação para quem quiser debruçar sobre isto recentemente fiz aqui uma revisão da literatura uma revisão sistemática da literatura sobre estas questões ligadas ao impacto da voz materna de forma mais precisa portanto se quiserem tem aqui esta referência há aqui aspectos que são importantes do ponto de vista metodológico para quem quiser eventualmente se adressar sobre isto como é que nós sabemos que há uma resposta total através do ritmo cardíaco através da actividade motora e através da imagologia funcional são de facto estes três aspectos estes três métodos que ainda hoje estão em portanto em ação no ponto de vista do desenvolvimento da investigação para este campo outros aspectos importantes são as condições de responsabilidade nós sabemos que para que o feto responda é preciso haver condições de estimulação adequada maturação neurológica também adequada que na verdade conseguimos perceber que há uma responsabilidade quando o aparelho neurológico está mais amedrecido obviamente não é pode haver uma reação mais do ponto de vista portanto mais reflexa mas ao nível neuroportical conseguimos só dizer que há uma resposta neurológica só a partir das 36 semanas de estação e o estado comportamental do feto aquele que normalmente os autores dizem que é mais propício para podermos trabalhar é o estado de sono calmo para poder evidenciar uma resposta à estimulação então falando agora da nossa grande pioneira e da nossa querida Marie-Claire Bussonel foi ela de uma forma extremamente intuitiva nos anos já 80 está nos anos 90 mas ela começou este estudo já mais cedo que de uma forma intuitiva ela intuiu que o feto não é só sensível à voz da mãe como é sensível à emocionalidade do discurso que a mãe veicula para o feto hoje em dia nós temos outro tipo de evidências quando falamos dos aspectos bioquímicos os aspectos mais ligados à questão do cortisol da dopamina da serotonina que a voz materna pode veicular uma mãe que esteja a falar de aspectos mais estressadores provavelmente vai segregar mais cortisol e aquela que fala de aspectos mais de afetividade a questões da oxitocina também está mais aumentada e portanto todos estes aspectos mais dos neurotransmissores podem ser propagados via placentária portanto nessa altura pouco se falava disto mas havia de facto esta hipótese a discutir que foi que partiu por parte desta altura e é portanto a partir daqui que eu gostava de vos passar aqui este vídeo para vocês poderem ver a Marie Claire desculpem eu gostei demanda e c'est une des choses que nós fazemos de leurs relations que possibles ela pede à mãe para falar com o bebê vai depois analisar no chato cardíaco Então, pequena Moe, não sei muito falar, enfim, eu não sei muito falar, mas até agora, vamos aproveitar hoje para o fazer. Eu não sei muito... Eu não sei muito mais depois, eu não sei se você sente que... mas não é tão importante, importante... Quando ela se adressa vraiment a lui e que ela lhe diz des choses importantes, importantes por ele ou por lui, há muito mais de reações, uma reação mais longa e mais importante. O que a Barrickler fala aqui é que quando a mãe se dirige ao seu bebê dizendo coisas verdadeiramente importantes, sejam elas positivas ou negativas, há de facto uma marcada e significativa alteração do traçado cardíaco, que é comparado com a outra condição em que a mãe fala sobre o seu bebê a um adulto. É diferente desta questão da subjetividade, falar para com, falar dirigido a alguém, é muito diferente do que falar por si só. Nós já sabemos as teorias do I.D. speech, da fala dirigida, ou do I.D. singing, do canto dirigido, a maduriz ou sanguiz, que é longo e fala de uma forma extremamente criativa, é muito diferente a resposta que o bebê tem, e da mesma forma parece que o pet já tem essa sensibilidade de saber que alguém se dirige a ele. Então nós sabemos que já a partir das 37, 39 semanas, que o feto no termo da gravidez consegue discriminar notas musicais, vozes humanas, a voz materna da voz de outra mulher, portanto não familiar, a voz materna da voz paterna, unidades linguísticas e unidades linguísticas e não linguísticas, como por exemplo musicais. Outro aspecto importante, é que temos que ter em conta, como já falei anteriormente, a maturação neurológica do feto. Portanto, muitas vezes dizemos, o feto consegue ser muito responsivo, desde cedo, à voz materna, mas temos que ter cuidado para perceber que esta resposta só é resposta, quando o parâneo neurológico, assim, o conseguir, conseguir funcionar, não é? Portanto, a idade gestacional é, de facto, um fator muito importante para conseguirmos evidenciar que há uma reatividade do ponto de vista de uma resposta à voz materna. E aqui há um exemplo, por exemplo, que é preciso chegar às 34 semanas e mais tarde às 38 semanas, não é? Para que todos os fetos possam responder e é à medida que a gestação vai, a idade gestacional vai avançando, que o feto vai conseguindo não só ouvir frequências baixas, a médias, 250 a 500 hertz, como também, a partir das 30 semanas, 34 semanas, começa já a ouvir mil hertz e quando se aproxima do tempo de nascimento, já no tempo da gestação, ele já consegue aproximar-se dos 3 mil hertz e, portanto, ele já se consegue preparar para quando a mãe vem cá para fora, quando a mãe, quando o pai, quando o adulto empático fala para ele, fala com aquela musicalidade de uma sonata inútil, não é? Olá, bebê! Portanto, de uma forma com uma prosódica, normalmente, com um espectro mais de, com pitch mais alto. Outro aspecto importante dentro destas neurologias é que é completamente diferente de estudos que fazem, que expõem a voz materna ao vivo, não é? Portanto, aquela que é mais natural, em que o feto se consegue habituar, da voz gravada. A voz materna gravada vem de outra propagação. E enquanto a voz materna ao vivo provoca uma desaceleração cardíaca, a voz materna gravada provoca uma aceleração cardíaca vital. Portanto, isto, os autores interpretam isto, que a desaceleração é interpretada como uma habitação, uma espécie de reconhecimento. Ora bem, a mãe está a falar, eu já conheço esta voz, mas quando há uma aceleração é qualquer coisa, então há qualquer coisa de alerta que me faz perceber que há qualquer coisa de novidade. Portanto, o feto e o bebê respondem por habitação, por novidade, por condicionamento. Da mesma forma que, se nós expusermos a voz materna após um período de baseline, antes, silencioso, ele vai acelerar, não é? A seguir a exposição à voz materna. Mas quando há um período anterior em que a mãe está a conversar e a movimentar-se, então há uma desaceleração. Portanto, todos estes aspectos metodológicos, que se quer debruçar para fazer com rigor trabalhos ao nível da discriminação ao equilíbrio total, tem que ter em conta todos estes aspectos metodológicos que são importantes. Hoje em dia, quais são os indicadores motores do feto que indiciam uma resposta fetal à voz materna? Que ainda estão, isto ainda é tudo muito exploratório, não é? São estudos ainda com muito pouca, uma amostra reduzida. A diminuição do bocejo, que é, de facto, uma das experiências que é uma reação a uma espécie de uma autorregulação, não é? Nós, quando estamos cansados desejando do bebê, quando está, normalmente, quando está com sono ou quando está cansado, boceja e o sinal ou quando leva a mão ao rosto, é um sinal de que, de facto, ele já está cansado, já está a dizer deixem-me, é preciso agora descansar, ele não quer mais ser estimulado. Portanto, há uma diminuição do bocejo do feto na presença da voz materna e no tudo, não é? Faz com que os autores digam que isto, que é recorrente no feto, no início, no final da gravidez, quando ele deixa ou faz menos eventos do bocejo, significa que ele, eventualmente, esteja atento à voz materna. E isto é feito em comparação ao silêncio e em comparação ao toque. Da mesma forma que também a abertura da boca também tem sido outro dos indicadores de responsabilidade à voz materna, não é? Portanto, é o bocejo e a abertura da boca. E a ativação do lobo temporal inferior esquerdo, que evidencia ainda mais que há uma resposta cerebral do feto à voz materna, quase topograficamente do ponto de vista cerebral, há já, parece que nós já temos, já nascemos com esta preponderância para virmos apetrechados para conseguir reconhecer a voz daquela que vai ser a nossa principal fonte de subsistência e de interação e de relação. que é a voz da mãe. Mas, face a este, todo este, a este, estes estudos que foram feitos anteriormente, parece que o paradigma de estímulo-resposta terá que ser necessariamente alterado. Nós tendemos cada vez mais a caminhar para um paradigma de interação, não é? Em que, em vez de estarmos a controlar a controlar que o estímulo só seja dado ao feto e não à mãe, no sentido de que há um efeito, um estímulo-resposta para o feto, há, de facto, esta questão da voz materna como moderação, como mediador de interação materno-votal. e há já estudos que já vão neste sentido de que há correlações entre frequências cardíacas e fetais, a sincronização cardíaca materno-votal já de uma forma sem ser exposta à voz materna, o que faz com que haja aqui muitas hipóteses a serem exploradas de que forma é que a voz materna pode ser um elemento importante para ativar esta interação materno-votal e, de certo modo, ativar o esquema simpático e parasimpático que vai ser extremamente importante depois para o nosso desenvolvimento humano ao nível social. E agora, falando dos bastidores do feto, não é? Da sua sonata inutro e agora vamos falar aqui de um panorama do que é que acontece com a mãe, não é? Este bebê está neste cenário interno, neste cenário no vento materno e no cenário interno do pensamento da mãe e do pai mas o que é que acontece de facto nesta questão de estar grávida e de esperar um bebê? A gravidez, podemos dizer que a gravidez é uma história de tempos, não é? 39, 42 semanas mas também de contratempo porque ela de certo modo faz a semelhança da experiência musical a experiência psicológica da gravidez remete para aspectos do passado, não é? para memórias que os pais têm acerca da sua vida como na sua vida no sentido do seu passado infantil do seu presente e do seu futuro e portanto na verdade falar de gravidez é falar destas três gerações também aqui eu acho que aqui é mostradas para a iconografia da história da arte, não é? De olhar para o passado de olhar aqui e agora dos movimentos futais e poder propagar-se e poder imaginar como é que vai ser quando o meu bebê vai nascer quando já nascer então Coleman e Coleman que são um casal de psicólogos tem um livro muito interessante que é a história da gravidez falam que no primeiro trimestre há sobretudo a noção de estar grávido não é? A grande tarefa é a incorporação depois no segundo trimestre se eu estou grávida então eu tenho tenho a percepção que há um bebê dentro de mim e é a partir desta percepção através dos movimentos futais que há uma diferenciação nós só conseguimos perceber que o outro existe só quando o outro existe é que eu me diferencio do outro isto é extremamente importante para a subjetividade deste bebê e só porque o outro existe que este bebê vai existindo como diferente de mim própria é que ele pode nascer só quando eu sinto um bebê nascer dentro de mim como qualquer coisa que mexe independente de mim própria é que eu espero que ele vá nascer com uma identidade separada autónoma e isto é extremamente importante também podemos dizer porque é que então falamos aqui de música e de gravidez na verdade há uma analogia podemos falar aqui de uma certa analogia entre a música e a gravidez porque ambos está subjacente a experiências de sensorialidade de experiência emocional de ritmos de ambiguidade imaginário de criatividade de mudanças de memórias e portanto é de facto um convite a que de facto música e gravidez entram em sintonia e podem ser a música pode ser um bom fundamento para trabalhar aspectos de gravidez no meu mestrado eu debrucei-me a partir da má avaliação da sensibilidade senhora musical da minha grávida e eu quis perceber se será que uma mulher quando se torna grávida ela altera vai alterar a sua sensibilidade ao som e à música e foi isso que portanto fiz um questionário portanto que foi validado para 300 mulheres portuguesas e que foram avaliadas no segundo e terceiro trimestre e percebemos que há de facto uma sensibilidade há um aumento da sensibilidade sonora e musical não é quando na passagem para o terceiro trimestre o que significa que eventualmente a partir do momento em que a mulher grávida sente a reação do efeito ao som ao ambiente sonoro e digital ela vai estando cada vez mais atenta e sensível então outra pergunta é então se a sensibilidade sonora musical aumenta no terceiro trimestre será esta um promotora da vinculação haverá qual é a correlação entre sensibilidade e vinculação e de facto percebi que havia uma cooperação significativa entre sensibilidade sonora musical da mulher grávida e vinculação pré-natal então temos aqui grandes fundamentos importantes para conseguirmos de uma forma mais com mais evidência trabalhar intervir musicalmente na gravidez para a promoção da sensibilidade sonora musical e para a promoção da vinculação pré-natal e é aqui que eu então entro no outro capítulo que é o nosso último capítulo desta palestra sobre a musicoterapia pré-natal a musicoterapia pré-natal é hoje subejamente já reconhecida nas revistas internacionais de musicoterapia mas ainda está aquém dos estudos desenvolvidos na neonatologia há muito mais trabalho de musicoterapia neonatal e pós-natal do que musicoterapia pré-natal portanto tenho um convite de que de facto há a importância dos musicoterapeutas trabalharem durante este período da gravidez não apenas no sentido da intervenção mas sobretudo também criando evidência científica de que de facto a musicoterapia tem benefícios importantes para a saúde materna e para a saúde do feto e da família então quais são as áreas as grandes áreas é a área da autorregulação emocional a vinculação pré-natal que obviamente depois se vai ter influência na vinculação perinatal e pós-natal o controle da dor no trabalho de parto o aleitamento na terno através da riquicidade da questão do bebé poder ter aumentado os movimentos de solução que já vai trabalhando e a preparação para o nascimento então os objetivos mais específicos temos aqui a comunicação do casal grávido a comunicação intrauterina com o bebê e nutro a expressão emocional a evocação de memórias a escuta ativa corporal a consciência corporal o controle da ansiedade o controle da dor no trabalho de parto são tudo aspectos específicos que nós podemos trabalhar no contexto da musicoterapia pré-natal e obviamente para os musicoterapeutas é extremamente importante nós sabermos que intervir musicalmente não se pode fazer de uma forma ampla para todos é extremamente importante percebermos qual é a identidade sonoromusical daquele casal gráfico que foi a anamene sonoromusical e a importância que tem fazermos uma revisão da história sonora e musical de cada progenitor com destaque para as memórias de infância todo o ambiente sonoro as canções que lhes cantavam a memória também da história sonora musical do casal não há só um casal parental há um casal conjugal e é extremamente importante fazer esta esta acomodação entre a conjugalidade e a parentalidade e a música também pode ajudar a isso poder tomar consciência de que casal é aquele do ponto de vista conjugal como é que eles trabalham musicalmente como é que eles trabalham no silêncio como é que eles se alternam a comunicar quais são as músicas dele quais são as músicas dela quais são as músicas dos dois e isto dá este levantamento até de repertório para a musicoterapia receptiva por exemplo pode ser dar pano para mangas para muitas sessões de musicoterapia pré-natal interessantes para perceber esta questão do casal grávidos do casal parental do casal conjugal depois a percepção do comportamento fetal portanto a importância que a musicoterapia tem como uma forma de os pais e sobretudo a mãe poder reconhecer que o feto e o bebê e o bebê intrauterino já participa ativamente no seu ambiente sonoro e musical e portanto vai de certo modo promover esta leitura esta leitura dos movimentos do bebê ao som e à música e designadamente à voz materna dirigida a ele depois o planeamento da presença da música das localizações durante o trabalho de parte tem outros aspectos também específicos que nós podemos trabalhar e que também são comuns à metodologia do canto pré-natal que é outro domínio da intervenção mas que pode aqui também ter alguma 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 articulação e complementariedade a presença do musicoterapeuta é sempre um interlocutor é um facilitador empático ele facilita a parentalidade ativa e criativa e ele promove a capacidade de lidar com a imprevisibilidade que é extremamente importante a primeira certeza de sermos pais é termos a certeza que tudo é imprevisível não sabemos qual é o parto que vem aí não sabemos que bebê que vem aí não sabemos que mãe é que vamos ser e que pai é que vamos ser e portanto trabalhar a imprevisibilidade é extremamente importante para conseguirmos trabalhar estas questões da parentalidade e sabemos que a imprevisibilidade trabalha-se muito bem através da música designadamente através das experiências de improvisação musical não é? quando eu digo improvisação musical obviamente a improvisação musical no domínio da musicoterapia da comunicação musical escutativa não é? que nada tem a ver com a improvisação musical do jazz não é? que é extremamente complexo e planeado as técnicas de musicoterapia sabemos que há as técnicas receptivas aquelas que de certo modo privilegiam a escuta musical as técnicas ativas sobretudo as técnicas receptivas é aquelas em que há muito mais literatura há muito pouco trabalho de musicoterapia ativa na gravidez e é interessante percebermos que se por um lado existe já uma larga uma larga campo de investigação sobre a experiência auditiva do feto à voz materna por outro lado a musicoterapia tem também pouca evidência ao nível desta questão do que é de que forma é que o bebê pode beneficiar da voz materna de cantarem para ele não é? de que forma de que forma sabemos que sim e sabemos que os autorrelatos das mães já justificam essa intervenção mas há que caminhar nessa evidência científica de uma forma mais rigorosa com amostras mais relevantes um aspecto também que é importante aqui salientar nas técnicas ativas é a composição das canções que o bebê vai nascer o Gabriel poderico fala das canções de Antianida das canções de Boas-Vindas eu falaria mais do que canções de Boas-Vindas é as canções para o bebê que vai nascer porque a canção de Boa-Vinda é uma canção que convida ele a nascer mas antes da canção de Boa-Vinda há as canções para aquele bebê que está lá dentro não é? para aquele bebê que ainda está lá dentro ainda não vai nascer não é? e nós podemos também criar canções para a mãe para a grávida para o pai portanto as canções para a gravidez também são importantes a improvisação musical é como como um aspecto também que que são que são bastante importantes aqui eu por exemplo trabalho muito a improvisação musical a partir da percepção dos movimentos fotais chamado ritmo ao grama não é? portanto digo aos pais para poder fazer uma garatuja dos movimentos fotais em papel com uma partitura e depois a partir dessa partitura convidar para uma improvisação musical e essa improvisação musical muitas vezes pode ser um mote para haver aqui uma estrutura para uma canção não é? portanto pode haver aqui uma uma progressão ao nível do trabalho as vocalizações também são muito importantes no vocal toning é muito importante ao nível do parto e portanto aqui o trabalho vocal é amplo não é? desde a improvisação desde as vocalizações até à construção e à escrita de canções e eu aqui fazia aqui uma uma paragenzinha para vocês verem aqui um pequeno vídeo onde tem cerca de sete ou oito minutos que exemplifica um pouco o trabalho que eu tenho vindo a desenvolver isto foi o último o último grupo antes da pandemia que tem agora sido parado por causa desta questão da pandemia e não temos tido grupos a funcionar neste neste com esta com esta metodologia de de musicoterapia e de canto pré-natal em que trabalhamos com grávidas no LAMSI que é um laboratório de música e comunicação da infância que faz parte do centro em que eu estou como investigador o centro de estudos de sociologia e estética musical da Trabulada de Ciências Humanas da Universidade Nova e que então eu passo então a partilhar a vamos agora imaginar por isso aqui vem um convite a uma experiência de expressão corporal pondo a mãe numa posição inutra vamos imaginar que estamos numa esfera inutra no sentido de nos pormos na pele de um bebê obviamente de uma forma simbólica não é? mesmo junto na duas e quando disse para elas pedirem o menino os momentos do feto e o grupo poderem organizar localmente e o tempo tem que voltar a partir do banho sonoro é uma técnica também de grava do grava do amistão do amiguel foi adotada foi excelente e agora foi como se tivesse mergulhada eu para o líquido e ela partilha sempre com ele lá dentro que lhe deu de mamar lá dentro e um trabalho também de expressão de improvisação através do ritmo da parte da boca e aí e aí e aí e aí e aí É uma partida para o Zódia, não é? É uma partida para o Zódia, não é? Tua 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 T E caia no céu Tu és o teu Tu és o teu Tu és o teu Tu és o teu E caia no céu Olha o meu senhor Ele também nasceu de uma coisinha Ele bem alto quis voar Então se tu quiseres Ele também pode estar a chegar Para mim, eu gosto de ti Olha, para quem te ama, me ama Olha, para a nova linha do céu Ele também nasceu numa chão De quem também ao mundo quis voar Se tu quiseres também podes mais chegar Para mim, eu gosto de ti A quem te ama, me ama Esta é uma mãe austríaca Porque a tua atenção é ligueis E este, para o teu Vá 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 A CIDADE NO BRASIL Oh Fernão, mas que grande bichilhão Só na vontade terás o mundo na tua mão Também posso navegar no meu navio colorido Atracar em cada porto E aí fazer mais um amigo Oh Fernão, mas que grande bichilhão Oh Fernão, mas que grande bichilhão Só na vontade terás o mundo na tua mão Pronto, vamos então para a frente. Estas canções são importantes não só para poder imaginar e podermos estar com o bebê de uma forma afetiva, para poder trabalhar e para poder fazer um trabalho conjunto com o pai. E muitas vezes é muito importante este grupo. Era um grupo feminino, os pais realmente não tiveram um horário profício ao grupo, mas muitas vezes trabalham com casais. Temos aqui um exemplo, era um grupo de casais grave. E em que temos aqui um exemplo de uma passagem em que os pais estavam a gravar a canção e depois a seguir a quando a bebê tinha nascido. O que é que estas canções, para que é que estas canções se dirigem? Elas dirigem-se ao sentir, se sentir, não é? Ao escutar ativa dos movimentos do efeto do bebê inútil, traduzir os movimentos em sinais estuais, traduzir os sinais estuais em padrões rítmicos, integrar narrativas dos pais, não é? Integrar narrativas sobre a história e a filiação deste casal, tem a ver com as memórias musicais da infância. E, portanto, nós sabemos que estas canções são muito importantes para promover o vínculo afetivo com o bebê, envolver o pai na interação, promover as representações parentais acerca deste bebê, expressar a ambivalência, que é extremamente importante. Nós, na gravidez, há muitos nis. Nós queremos e não queremos, não é? Podemos desejar muito ser mãe e pai, mas temos sempre medos. Então, diante desta ambivalência, às vezes é mais difícil cantar a ambivalência do que falar sobre ela. E, muitas vezes, os pais e as mães têm muito pudor e receio de partilharem, por exemplo, os sonhos, os seus medos, com medo de serem julgados como pais menos calorosos ou poderem ter a culpabilidade de isto poder provocar efeitos negativos no feto, no bebê. E, portanto, esta questão da ambivalência é extremamente importante ser expressa de uma forma mais, eu diria, mais agasalhada, mais embalada, não é? Portanto, nós podemos falar, tal como nas canções, não é? As canções podem falar de coisas terríveis, de coisas angustiadas, mas nós, quando cantamos, de certo modo, também somos aconchegados, não é? E, portanto, esta expressão da ambivalência através das canções é extremamente importante. E, obviamente, promover a criatividade parental. Temos aqui exemplos, também, de outras canções, em que vamos ver o que é que são os conteúdos, não é? Que é outro aspecto, também, de trabalhar estas canções. Que conteúdos é que aparecem nestas canções? Desejos, expectativas, dádivas. Há, às vezes, canções que têm a ver com o retrato físico ou temperamental do bebê antes de nascer. Ou, então, um retrato afetivo de um bebê perfeito, idealizado, não é? Ou, então, a narrativa, que tem mais a ver com a narrativa da história dos pais, acontece mais falarem sobre a mãe e o pai mais do que sobre o bebê. Ou, então, até falarem sobre o lugar do bebê nesta vida dos pais, nesta narrativa transgeracional familiar. E a tal expressão da ambivalência, conforme vos falo. Vou, então, partilhar convosco uma das canções. Eu não vos vou dizer nada sobre que características tem este casal. E que bebê é este que vem aí. Esta foi uma canção que foi feita com base, que é outra estratégia. Quando os pais podem, eventualmente, não estarem tão à vontade para podermos construir uma canção de raiz, não é? Musicalmente de raiz. Podemos começar por convidá-los a selecionar uma música que para eles é significativa. E que, a partir da música, como uma experiência, como uma técnica de paródia, não é? Podermos alterar a letra. Esta é a música que vocês certamente conhecem, da Calcanhoto, não é? O avião sem asa. Que, na altura, estava muito em voga, muito na moda. E muitos pais traziam para as pessoas esta canção. E, então, este casal fez, então, esta canção que eu vou partilhar. Está aqui a letra, mas vamos ouvir. Ah, desculpem. 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 agora ficou bloqueado só um bocadinho o PowerPoint está com muitos vídeos e com muitas imagens e ele então agora com conhecido vai ter que mas pronto também serve um bocadinho para descansar e para vocês processarem alguma informação só um bocadinho eu acho que vou reiniciar outra vez eu acho que eu estava a crifoseira um bocadinho isso agora vai estar assim difícil bem parece que agora vamos ver só um bocadinho os bocadinhos e os amigos vizinhos e padrinhos já estão à espera de ti Um berço de bala, roupinha de bala, já estão à espera de ti. Esperamos tanto tempo por ti, queremos ter-te junto aqui. Vais mudar as nossas vidas, encher-nos de alegria, nossa filha vem aí. Os avós babados, brilhos enriagados, já estão à espera de ti. Uma saia de granga, vestido sem manga, já estão à espera de ti. Estão loucos para te ver chegar, estão loucos para te ter nas mãos. Ver o teu primeiro passo, sentir o teu abraço, aquecer-nos o coração. Dos anos à espera de ti, e mais nove meses a sonhar contigo. Já falta pouco, já te vamos ver, e esta canção é o teu primeiro minuto. Um berço de bala, um berço de bala, já estão à espera de ti. Um livro de histórias, um álbum de memórias, já estão à espera de ti. Esperamos tanto já por ti, queremos ter-te junto aqui. Vais mudar as nossas vidas, encher-nos de alegria, nossa filha vem aí. Se tudo é menos à espera de ti, e mais nove meses a sonhar contigo. Já falta pouco, já te vamos ver, e esta canção é o teu primeiro minuto. Para ti. Muito bem! Isto é sempre uma grande emoção, não é? Estas canções são sempre partilhadas pelo grupo, e é uma espécie de uma homenagem, não é? É quase uma espécie de um pré-nascimento deste bebê. Através desta canção. Ora bem, esta canção, se calhar vocês estão eventualmente a pensar que bebê é este, não é? Que gravidez é esta? É de facto um bebê extremamente idealizado, extremamente desejado, não é? Ou há muitos anos à espera de ti, mais nove meses a sonhar contigo. Portanto, trata-se de um casal com uma história de infertilidade, não é? Com muito tempo de espera de gravidez, e portanto esta canção reflete e projeta muito bem a representação deste bebê que vem aí. Portanto, a questão idealizada desta idealização deste bebê faz com que haja uma tomada de consciência e podermos trabalhar esta extrema idealização deste bebê que, se for atempadamente trabalhada, pode ser importante para depois a interação e a relação com a subjetividade deste bebê que vai nascer, não é? Portanto, o peso que este bebê vai ter no património da história dos pais, não é? De ser tão desejado e de ser tão idealizado. Para finalizar, outra pergunta que atualmente, mais recentemente, tenho feito é qual é o impacto destas canções após o nascimento na interação vocal da mãe com o bebê? E aqui temos a possibilidade de vermos a canção da Diana, que há bocadinho ouvimos, cantada numa ecografia, 4D. Vemos a reação da Diana que vai pôr o dedo no nariz, não é? Ou qualquer coisa que é muito engraçada e que é também observada nos prematuros. Manuela Filipe tem um estudo muito interessante que também observa precisamente isso, uma maior autoexploração dos movimentos da mão para o rosto quando a mãe está a falar para os bebês na incubadora. E dentro da investigação desta audição total, da maturação, da neuromaturação total, esta questão da autoexploração é um indicador importante de desenvolvimento da maturação cerebral. Portanto, o que significa que há aqui indícios de que, eventualmente, se há uma resposta, e esta foi a única resposta que ela deu quando a mãe começa a cantar esta canção, era uma condição em que nós pedimos a ela para falar, para cantar uma canção padrão, que era o Pé-ra-jac, e a canção para a bebê antes de nascer. Era uma canção, obviamente, que nós esperaríamos que tinha um impacto emocional nela e, obviamente, hoje no bebê. E, portanto, vamos ver aqui a reação. Olá, estou aqui, eu gosto de ti, olha, para quem te ama, Diana. Pronto, e agora vemos a Diana aos três meses e vamos ver como ela canta. E é tão interessante perceber isto, eu já tenho trabalhado também com bebês pré-termo, e nós conseguimos perceber que o bebê pré-termo, mesmo dentro desta vulnerabilidade que é um bebê pré-termo, entre as 32, 34 semanas de estação, ele consegue discriminar, através de uma resposta vocal diferente, o que é que é falar e o que é que é cantar. Quando a mãe fala, ele responde nas pausas. Ou significa que a mãe diz, oh, não, bebê, a mãe está cá. E, portanto, ele aproveita as pausas para poder responder. Mas, quando a mãe canta, o que é que ele faz? Ele canta em cima da última nota de cada frase. De cada frase, não é sempre em todas as frases, obviamente. Mas, portanto, a mãe está a cantar... Portanto, ele consegue antecipar o final, o final de cada frase. E vamos ver aqui a questão da co-vocalização, não é? Esta co-vocalização, que é interessante perceber que na música nós sabemos que, ao contrário do que é na linguagem falada, um fala e o outro ouve, não é? Não podemos falar todos ao mesmo tempo. Na linguagem musical, podemos falar todos ao mesmo tempo, desde que seja em harmonia, não é? E, portanto, o bebê parece-se intuir muito bem que pode co-vocalizar com a mãe e não a atropela. Isto é um momento de silêncio. Aqui estamos... Ela está a chamar a mãe. Olá, estou aqui e eu gosto de ti. Olá, para quem te ama, Diana. Olá, estou aqui e eu gosto de ti. Olá, para quem te ama, Diana. E pronto, terminaria por aqui. Obrigada pela vossa atenção, pela vossa escuta. E podemos, então, voltar aqui ao nosso encontro na tela para poder, eventualmente, responder alguma das vossas questões. Sim. Eduarda, uma maravilha, não é? Essa cena da Diana, eu fico emocionada toda vez que eu vejo. É linda demais, não é? Um trabalho maravilhoso. O pessoal está fazendo mil elogios aqui para você. E tem algumas perguntas, Eduarda. Claro. Inclusive, isso, tem uma professora, chama Patrícia Lallana. Ela quer saber como você trabalha a voz com bebês nascidos prematuros. Do ponto de vista, a voz, ela significa que tem a ver com a musicoterapia ou com a investigação com a voz materna? Ela não especificou. Eu acho que você podia responder as duas possibilidades, porque são ambas hiperinteressantes, não é? Sim. Então, com os bebês pré-termo, é muito importante nós termos em conta os aspectos individuais, não é? Cada vez mais falamos do modelo centrado na família e no neurodesenvolvimento do recém-nascido. E, portanto, um aspecto fundamental é termos em conta a individualização dos cuidados. E isto entra também na intervenção com a voz, não é? Então, o importante aqui, com o bebê pré-termo, é perceber qual é a predisposição que ele tem, os momentos que ele possa ter para poder estar disponível para a interação, esta maneira que é importante, ter muito respeito com os estados comportamentais do bebê, se ele estiver a dormir, está a dormir, se ele estiver com sono, está com sono. Todas estas questões têm que ser respeitadas. E depois, ver a disponibilidade da mãe, a disponibilidade emocional da mãe, que também é muito importante. Muitas vezes a mãe precisa de estar em silêncio, ela precisa de ser cantada. As mães precisam de ser cantadas antes de cantarem. Elas precisam de estar em momentos de silêncio, ouvir simplesmente o musicotrapeuta, poder oferecer a voz cantada, muitas vezes em âming, não é? Em voz sem palavras. Eu começo, normalmente começo sem palavras, porque as palavras são muito conotativas, e portanto começo com um canto extremamente simples, repetitivo, com as notas sustentadas no final, no sentido de promover a autorregulação. aquilo que Hélène Schoenmark e Federico Altschbeck falam do canto contingente. A importância de se oferecer a voz de uma forma contingente. O que é que significa? De uma forma ajustada aos sinais do bebê. É muito importante, não é só cantar, é cantar para ele. E cantar para o Manel é diferente de cantar para o Joaquim. E cantar para um bebê de 28 semanas é diferente de cantar para um bebê de 34, ou de 40 semanas. E cantar com uma mãe que está mais deprimida ou menos deprimida, ou mais ansiosa ou menos ansiosa, portanto não há propriamente assim uma partitura, mas há a capacidade de nós termos que estar permanentemente em leitura. Fazer a leitura, aqui e agora, fazer a leitura da partitura daquele bebê, da forma como os sinais subtis, a forma como ele vai abrir os olhos, e vai abrir a mão, e vai olhar, e nós a partir daí vamos tentar coreografar e tentar dar a voz àquele bebê dessa forma. A mãe vai começar a perceber que é esse que o bebê vai tendo, respostas, se ela se for ajustando a ele. E isso vai ser muito reconfortante para a mãe, quando ela perceber que, se o fizer deste modo, ele vai calmar, ou ele vai estar mais atento. E, portanto, isto vai ser extremamente importante para quê? Para empoderar a mãe, para dar mais reforço ao nível da capacidade materna, e para promover a vinculação, que vai ser muito importante trabalhar já desde cedo. Na verdade, o bebê vai regendo a mãe. Exatamente, o bebê é o maestro. O maestro da mãe. Tem até o livro do Bernardo Gulls, que foi traduzido pela langagem, que é o bebê, o nosso maestro. E uma das coisas que é muito importante desmistificar nas mães, diz, ai, não sei cantar, e eu disse, não é preciso, é só olhar para ele. E eu digo assim, então, também fala para ele, não fala, nem fala. Quando olha para ele, fala normalmente. Então, vamos cantar. É como falar. E, portanto, podemos começar por um cantarular, por um... Uma coisa muito simples, sem grande elaboração. Depois, quando o bebê já está mais automatizado, quando o bebê é mais viável, quando o bebê já está perto de algo ao escritalar, já podemos convidar os pais para fazer outro tipo de trabalho. Inclusive, há um trabalho muito interessante, também desenvolvido pelo Etenberger, de trabalho em grupo de pais, de construção de canções com os pais em partilha, de construção de canções para aquele bebê, tal como se faz para o bebê inútero, podemos também fazer a canção para o bebê, no sentido de lhe dar uma identidade, de conseguir começar a dar-lhe uma roupagem, a dar-lhe uma certa identidade própria. E, portanto, isto tem a ver com, o aqui e agora, e tem a ver com a maturação do bebê e com a disponibilidade que ele tem, e com os sinais que ele vai dando no momento. Maravilha, Eduarda. Agora, a gente tem duas perguntas que, na verdade, nós podemos sintetizá-las em uma só. Foram a Juliana Vidal e a Jennifer Chassou. A Jennifer... Oi, Jennifer, lá do Rio Grande do Sul, amiga nossa. Elas estão pedindo que você fale um pouco a respeito dos resultados de um trabalho de educação musical com gestantes e de um trabalho de musicoterapia. se os resultados seriam semelhantes. Musical e de... Pois. Um trabalho de educação musical com gestantes e um trabalho desse de musicoterapia que você nos mostrou, tão bem documentado aí. se você poderia dizer se há diferenças nos resultados ou se eles são semelhantes. Eu penso que já tem sido feito trabalho desse tipo com outras populações. Que eu saiba, não sei se é alguma coisa já publicada, no sentido de um estudo comparativo entre intervenção musical e intervenção da musicoterapia. Mas é um incentivo para fazer. Eu costumo dizer que ambos são importantes. Ambos são importantes. E não é tão importante saber se têm resultados semelhantes. Porque, na verdade, vamos imaginar, uma criança, quando vai para um psicólogo, ela é convidada a desenhar. É convidada a desenhar, a brincar, não é? Com propósitos de quê? De chegar à sua vida interna e conseguir perceber os seus conflitos e trabalhá-los. Mas, da mesma forma, o educador também solicita a criança para desenhar, para desenvolver o seu desenvolvimento humano, de forma geral. E ele também pode brincar em casa e desenhar. Portanto, as atividades, por si só, não fazem processo. Não é? É positivo que haja trabalho na educação musical para promover, desde cedo, antes até do nascimento, experiências musicais. Como também é importante haver trabalho de musicoterapia. Mas tem objetivos muito diferentes. Os objetivos são diferentes. pode haver, de facto, alguns resultados idênticos, no sentido de que se vai observar, mas os pressupostos e os objetivos são diferentes. Isso é que é importante. O ideal seria ter os dois, não é? Os dois. Exatamente. Com profissionais muito bem formados, muito conscientes do seu trabalho e das principais do que ele pode oferecer de melhor. Não é? Eu acho que isso é que a gente tem que buscar. Eu, cada vez mais, trabalho em complementariedade. Como estou num centro, uma das minhas colegas, a Helena Rodrigues, ela não é musicoterapeuta, é educadora musical. E nós percebemos que, de facto, trabalhar em musicoterapia e educação musical pode ser mutuamente benéfico. Pode haver muitos benefícios, mas que não haja confusão. Há uma identidade diferente, mas que pode haver complementariedade. Exatamente. Uma área enriquece a outra. Exatamente. Eu acho que os músicos e os educadores podem oferecer muita coisa aos musicoterapeutas e os musicoterapeutas podem oferecer muita coisa aos músicos e aos educadores. Exatamente. A gente vive isso muito aí no CMI, aqui no CMI, porque nós temos um trânsito muito saudável entre as duas áreas e a gente sente no trabalho essa complementariedade. É uma maravilha a gente ter isso. Há um aspecto que eu penso que os educadores musicais e os músicos focam e que é muito importante é perceber a natureza do material musical, portório e que os musicoterapeutas têm tido pouca preocupação, mas que também é importante perceber quando se fala em canto contingente, o que é que é isso de coisa do canto contingente? Como é que se caracteriza musicalmente o canto contingente? É importante fazermos estudos de microanálise para chegar lá. Depois, é preciso perceber que os musicoterapeutas também podem transmitir que é muito importante termos em conta a individualidade, a cultura de cada um, a identidade sonora de cada um. Isso o musicoterapeuta tem muito foco, não é? Trabalha muito... Maravilha! A gente tem uma outra pergunta aqui do Isaac, nosso mestrando do programa, um grande educador musical. Ele está te dando os parabéns pela palestra maravilhosa, preciosa. Ele usou a palavra preciosa. Achei linda a palavra dele. Obrigada, obrigada. E ele gostaria de saber se você tem alguma experiência com gestantes em contextos adversos, por exemplo, gestações decorrentes de abuso sexual. Na verdade, especificamente, de abuso sexual, ou seja, só grupos grávidas com maltratantes, não tem. Mas tive uma experiência que, de certo modo, toca um pouco nessa temática com mães adolescentes, grávidas e mães adolescentes que estavam ao abrigo de uma casa de proteção de menores, que elas tinham sido retiradas das famílias, tinham sido abandonadas pelas famílias, eram mulheres solteiras, quase grande parte delas, e em que muitas delas tinham tido maus tratos, não só em termos de abuso sexual, mas negligência, não é? Esta questão da negligência e do abandono é muito importante ter em conta na construção da parentalidade, não é? Portanto, temos que, de certo modo, reconstruir este self destas mães, não é? Esta falha básica que elas não têm, maternalizar estas mães, no sentido de fazer um trabalho muito de holding, não é? De holding musical, para depois elas poderem reparar este aspecto e depois poderem estar mais facilitadas para conseguir transmitir isso aos seus bebés, não é? Estas mães eram mães bebés, não é? Eram mães que precisavam muito, muitas vezes, quando elas, eu cantava e elas ficavam em posição futal, no sentido de mais do que mães eram bebés, não é? E precisavam antes de ser bebés para se tornarem depois mães desses bebés. Uma das coisas que foi muito facilitadora era dizer eu não quero fazer nada não vamos fazer nada para os vossos bebés, primeiro vamos fazer coisas para vocês, vamos fazer canções para vocês, vamos fazer, vamos trabalhar com vocês. Acolhimento, não é? Acolhimento. E, portanto, a canção de cada uma, isto foi brutal para cada uma delas. A minha canção, a minha canção do céu, esta é a minha canção. E, a partir deste momento, é que elas começaram depois a querer fazer canções para o bebê. que lindo. Eduarda, tem uma outra pergunta aqui que é da nossa, é de uma professora aí do CMI, a nossa aluna na Escola de Música, Giovanna Vlasic, ela gostaria de saber se você tem experiências com bebês que têm sinais iniciais de autismo. Como seria esse canto, se tem alguma especificidade neste caso, o bebê que tem um nível de interação menor, não é? Sim, sim. Na realidade, é assim, nós temos aqui em Portugal, não trabalhamos com diagnósticos tão precoces de autismo quanto aqueles que foram iniciados em França, não é? Com a Lásnique, com a Érica Parlato. Mas temos também trabalhado muito nesse sentido. Curiosamente, foi a partir daí que eu comecei como musicotrapeuta. eu acho que foi o autismo que me procurou mais a mim do que eu procurei o autismo. Porque, na verdade, musicoterapia está muito conotada, musicoterapia com autismo está conotada de uma coisa com a outra. Então, aqui em Portugal, havia muita procura de musicoterapeutas para crianças no espectro autista. eu trabalhei durante bastante tempo no hospital da Dona Estefânia, na pedopsiquiatria da primeira infância, onde tínhamos crianças, não bebês, mas com um ano e meio, dois anos. Tinham diagnósticos do espectro autista, mas que, na verdade, eles vinham num nível de desenvolvimento extremamente arcaico. Quando eu digo arcaico, no sentido da pré-verbalização, mesmo até anterior, à protolinguagem. Muitos em termos sons deste género, estereotipados, e que, a partir daí, tal como eu falava do bebê pré-termo, é sempre nesse mesmo princípio, é utilizar as partituras das estereotipias destes bebês, destas crianças, quer motoras, quer vocais, e poder ir musicalizando, dar-nos um significado de musicalidade comunicativa para tentar entrar no diálogo. Imaginar, o bebê faz, a criança faz eu faço perto, parto do bocadinho da partitura dele para tentar te dar um significado musical. E é a partir daqui que nós trabalhamos. Na verdade, muito sempre dentro deste princípio da contingência, do ajustamento ao outro. Isso é maravilhoso, esse engajamento solidário, que eu gosto muito desse termo, que seria a contingência. Sim, sim. Temos mais perguntas. A Maria do Carmo Camarote é uma psicanalista lá, acho que de Pernambuco, que participou do seminário, dos seminários lá, transdisciplinares da Érica Parlato, que a gente teve agora em Paris, ela pergunta, imagina que o seu trabalho traga um enorme benefício para gestantes e puérparas em depressão. Se você tem alguma coisa que você possa acrescentar. Sim, tenho trabalho, isso tenho trabalho sempre, com essas mães e com puérparas, tenho que trabalhar individualmente. não em grupo, é um trabalho mais individualizado. Aliás, eu lembro-me que trabalhei e apresentei um estudo de caso, uma vinheta clínica no último congresso de langage da criança e do adolescente, do bebê Francisco, que vinha, era uma mãe que estava grávida de seis meses, já tinha uma criança com três anos e ela vinha com uma queixa dizendo que eu não sei porque é que estou assim. Eu quis ter este bebé no momento certo, o meu marido também, tudo foi planeado, tudo foi desejado, mas eu todos os dias dou comigo a chorar, a chorar, estou deprimida, não consigo e, portanto, ela dizia que tinha que ter muito mais tempo, precisava de mais tempo. E foi a partir também, de facto, da improvisação musical, eu aí também, como também tenho formação em na área da arte da pílpia e do psicodrama, fiz um modelo um bocadinho misto, em que ela também fazia trabalho ao nível plástico, de desenhar, de fazer, de desenhar inútil, portanto, desenhar o que é que estava lá dentro, qual era o retrato pictórico daquele bebê. E ela desenhava um barquinho à vela, um barquinho à vela que, de certo modo, simbolizava o estar à deriva, não é? Sem qualquer tipo de trajetória, de horizonte. E a partir daquele barquinho à vela nasceu uma canção. Nasceu uma canção que, de certo modo, foi invocar um trauma que esta mãe tinha na infância, que esta mãe, quando tinha três anos, por sinal, era a idade da filha mais velha, ela tinha ficado, obviamente, deprimida, quando a mãe dela, a avó deste bebê, tinha-se preparado com a morte do seu irmãozinho, que tinha sido afogado num rio da aldeia. E, perante isto, ela ficou impossibilitada de se desmobilizar como mãe a esta criança de três anos. E ela, quando vem agora grávida deste bebê, deste irmãozinho, deste duplo irmão, isto vai evocar, de facto, deste trauma infantil, e, de facto, é a partir daqui e a partir das vivências sensoriais e musicais que ela vai resgatar esta memória e vai, de certo modo, dar esta representação deste bebê e perceber que este bebê nada tem a ver com aquele irmãozinho que foi afogado nas águas amnióticas do rio, não é? Nada tem a ver com este bebê. E, portanto, ao fazer este trabalho de diferenciação através da música foi um trabalho muito mais tranquilizador, mais reparador, mais rápido do que, se calhar, fazer uma psicoterapia verbal. E, de facto, a minha formação de base é psicóloga clínica, não é? Portanto, psicotrapeuta, e, portanto, muitas vezes trabalho a psicoterapia com ingredientes, com métodos da musicoterapia, não é? E, portanto, é com essas mães mais com problemas de perturbação emocional, seja de depressão, de ansiedade, que trabalhem individualmente. Muito obrigada, Eduarda. Oi, gente, a gente tem um tempo mais limitado, não é? Mas eu só vou mostrar o livro sobre as mãos do bebê, o bebê e o maestro. É esse livro aqui, tá? Tem gente perguntando do livro Bebês Maestros, Uma Dança das Mãos, do Bernard Gose e o Gilbert Aime, que é um regente, eles escreveram o livro a quatro mãos, né? Então, é do Instituto Langage também, e... O link do livro está no chat, se alguém quiser. Ah, maravilha! Você podia colocar no YouTube também, colocaram também? No YouTube. Ah, maravilha! Então, quem quiser o livro, e nesse mesmo site, vocês vão ter o livro da Eduarda, não é? Que é o link do Instituto Langage, que publicou este livro, e o livro da Eduarda, que está sendo lançado agora, que tem o mesmo nome desta palestra maravilhosa, né? Então, Eduarda... Angelita, o que você quer falar? Que também está no chat o link direto para quem quiser adquirir. Obrigada. Maravilha, gente! Maravilha! Então, Eduarda, a gente vai chamar agora também, para ficar aqui conosco, o Gabriel Federico, que é o grande colega seu, né? Música ou terapeuta, que também trabalha... É o inspirador, o inspirador desta área. Isso! Educador, o músico ou terapeuta também, que trabalha com gestantes, que trabalha com a fase, logo após o nascimento do bebê, e eu vou chamar a Marina para conversar com vocês, porque nós temos uma surpresa para anunciar, e a Marina que vai anunciar essa surpresa, tá? Um grande beijo, eu estou me despedindo aqui, porque a Marina vai estar. Obrigada, Eduarda, obrigada, Gabriel. Foi uma grande alegria ter vocês aqui. Obrigada. Microfone, Marina. Obrigada, Betânia. Obrigada, Eduarda, por essa palestra maravilhosa, emocionante, e obrigada, Gabriel, por ter vindo prestigiar. E aí aproveitamos que o Gabriel estava aqui para a sua palestra, Eduarda, para poder contar para todo mundo que está assistindo desse nosso próximo webinário webinário que vamos ter, promovido pelo Centro de Musicalização Integrado da FMG. A gente já está produzindo também um webinário sobre educação musical, que vai acontecer a partir da quarta-feira da semana que vem, dia 25, sobre planejamento em educação musical, com a Ana Cris Sampaio e o Renato Sampaio. E depois disso, em outubro, vamos ter esse webinário com o Gabriel Federico, com o tema Estimulação Musical para Natal, vão ser nas quintas-feiras de outubro. O Gabriel Federico já esteve conosco com esse mesmo webinário em fevereiro e foi um sucesso. Muita gente já querendo atualizar, fazer novamente, pessoas que não conseguiram fazer em fevereiro querendo fazer agora. Acho que está muito alinhado com o que nós ouvimos aqui das palavras da Eduarda Carvalho hoje. Então, obrigada. E, Gabriel, se você quiser falar um pouco sobre o que a gente tem que fazer. Simplesmente... Simplesmente, fazer um agradecimento à Eduarda, muito linda a apresentação. É um prazer escutar você falando disso. E eu fiquei pensando dessa diferença que tem a musicoterapia e a estimulação para Natal. E isso que vamos falar no webinário, porque é a mesma diferença, sabe, que eu penso que tem entre a gestação e a gravidez. É a mesma coisa, mas não é a mesma coisa. O trabalho é diferente, tem outros objetivos, e eu penso que tomando em conta toda a apresentação da Eduarda e com o webinário, o pessoal vai ter as raízes da fundamentação da estimulação pré-natal. eu quero convidar vocês para assistir ao webinário, que vamos trabalhar muito e vai ter muitas coisas novas, porque esse ano aconteceram muitas coisas diferentes para o trabalho, o trabalho online, e trouxe muitas, muitas coisas novas que eu vou compartilhar também em outubro. Então, vai ser um prazer voltar para fazer de novo esse curso com toda a equipe da CMI, que já eu já sinto minha parte do equipe, né? Então, não, só isso, só convidar vocês e eu também continuo sumando livros, agora, o novo da Eduarda, para ler quando eu possa ter esse material lindo que vocês estão produzindo lá. Obrigada, Gabriel, obrigada Eduarda novamente, obrigada Angelita e Betânia pela organização desse encontro, tenho certeza que foi muito proveitoso para todos que estavam ouvindo, tenho certeza também que ficou assim, um gostinho de quero mais, né? Todos loucos agora aqui pelo próximo webinário do Gabriel, por um possível webinário futuro com a Eduarda, né? Estamos aqui cheio de ideias, então, agradeço muito. Ah, quero contar para vocês também, antes de terminar, que o CMI, que é o Centro de Musicalização Integrado da UFMG, que está promovendo essa aula, esses webinários, também oferece musicalização e musicoterapia para bebês, para a primeira infância, é um trabalho da musicoterapia supervisionada por mim, da musicalização supervisionada pela Angelita, e é um trabalho muito gratificante de fazermos. E é isso, se a Angelita ou o Betana quiserem completar alguma coisa antes de encerrar, eu fecho joia. Obrigada, Marina, eu gostaria de agradecer, agradecer a Eduarda, né, por essa linda exposição, eu agradeço, né, o pessoal ficou realmente encantadíssimo e emocionante as coisas que você mostrou. obrigado, Gabriel, também pela divulgação do webinário, né, estamos aí animados para o que virar, né, e a gente está, tem promovido muitos eventos no CMI, né, então vocês são convidados a seguirem, nos seguirem no Instagram, né, eu coloquei aqui no chat, mas é musicalização, FMG, porque a gente compartilha todas as novidades por lá, e é o nosso primeiro canal de comunicação, assim, de divulgação, então se vocês nos seguirem, vocês vão saber as notícias em primeira mão, então convido vocês a nos seguirem, muito obrigada, boa tarde a todos e todas. Obrigada, muito obrigada, grande beijo para Eduarda, para o Gabriel e para todos que nos assistiram. Um abraço aqui para Portugal. Ah, Portugal, que saudade de Portugal. Beijo, gente, tchau. Saudade da Argentina também. Tchau, tchau. Gabriel, depois de falar, depois de falar. Depois de falar, moça. Beijinho.